O Baracabona conspita de irresponsabilidade a demora do Senado para aprovar o pacote de estímulo econômico, a levar a oportunidade durante a apresentação da equipe de conselheiros econômicos independentes. E durante o discurso na Casa Branca, o presidente americano dizia ainda que a crise vai virar uma catástrofe se o plano de resgate econômico for rejeitado pelos senadores. O Baracabona chamou de notícia devastadora sobre o desempregos nos Estados Unidos e acrescentou que o pacote de estímulo econômico não é perfeito, mas se encaixa nas necessidades do país. O dólar comercial fechou em forte queda de 1,53%. Foi a quarta sessão seguida de baixa. Nesta sexta-feira, o mercado de câmbio refletiu um movimento positivo nas ruas mundiais. A expectativa pela aprovação do pacote de estímulo a economia dos Estados Unidos animou os investidores. O ano norte-americano entrou um dia cotado a R$ 2,254 para a compra e R$ 2,256 para a venda. A semana agora acumulou um plano de geração de 2,7% e no ano a queda já chega a 3,47%. O Ibovespa acompanhou os ganhos externos e parou 4,01% aos R$ 42,756,00, que é o maior, falta mais de 5 meses. No quarto dia seguido de valorização, o giro financeiro ficou em R$ 5.300.000.000. O resultado nesta sexta-feira foi puxado pela Vale e também pela Petrobras. O Pé e o Vão também contribuíram. A B-Met-Moveca subiu 9,81% e encabeçou os ganhos do índice. Na outra conta, a Celeste caiu 2,24%. Mas essa alta em Vãovespa acumula valorização de 8,79% na semana e 13,8% no ano. Os juros futuros fecharam em queda nesta sexta-feira, dia de altas acentuadas nas principais voltas de todo o mundo. A repórter Listera Ingrana tem as informações da BNF no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, destaque no mercado de ações no mundo para os setores e bancos. Na Europa, os investidores deixaram de lado as mal notícias sobre o emprego nos Estados Unidos. O foco foi mesmo a valorização das ações bancárias e, por isso, os principais voltos de valor do continente fecharam o dia em alta. O Evo fechou o dia quase estável com uma leve queda de 0,03%, comportado a R$ 2,929 para a vela e a contraportada a R$ 2,926. Na Argentina, a medicina normal teve a valorização de R$ 2,929 para a vela e a contraportada a R$ 3,427 para a compra de R$ 3,550 para a vela e a contraportada a R$ 3,550. Nesta sexta-feira, o número sobre o desemprego nos Estados Unidos, o maior consumidor de produtos no mundo. Em Nova Iorque, o bairro do tipo Laird, terminou em R$ 40,3,7, uma desvalorização de R$ 1 dólar. No ano, o bairro do tipo Laird, fechou em R$ 46,21, uma pequena queda de R$ 25,7. R$ 5,7 a vida de R$ 1,540 para a vela e a contraportada a R$ 2,550. Obrigado.